Tudo flui, tudo se move, atemporal O rio que já foi a minha rua, hoje é canal No mesmo rio que entramos e não entramos Ribeirinhos afogados no asfalto, no mar da civilização Somos e não somos O que era torta e bela ganha ângulos retos Margens de asfalto e concreto Ribeirinho de costas por rio, sem canoa, sem navio Sem porta, um trapeche, linha ou anzol Somos isca de costas pro sol Horizonte, nove de sul O que era torta e bela ganha ângulos retos Margens de asfalto e concreto Margens de asfalto e concreto Ribeirinho de costas pro rio, sem canoa, sem navio Sem porta, um trapeche, linha ou anzol Somos isca de costas pro sol Horizonte, nove de sul Amigo amigas que não man Que roubou o нал